Meu, apareceu meu amigo Martinez. Última rodada, aquela final finalíssima. O Forgerin está 3-0, o Shonuf está 3-0. Quem ganhar, leva o torneio. É isso. Exato, e o Rúdio Miranda já mandou que o Forgerin está de boros porque espancou ele. Ai, ai. E aí, galera do chat? Para quem vocês vão torcer... Eita, manda a mão nessa tela, é muito bom. Por que vocês vão torcer nessa match? Você que está assistindo a gente, deixa aí. Para quem é a sua torcida? Exato. Para quem vocês acham que é a good match? Para o Enigmatic Fires ou para o Boros Heróico aí? Enigmatic Fires já fazendo um trioma que pode habilitar um... Como é que é o nome? Uma Leiline? Leiline na 2, hein? É, vai precisar, viu? De duas, se duvidar. Tem que ter Leiline. É, Leiline ou algum outro removal na 2, é isso. Ou o Chain to the Rocks. Simpá. É. Nem esperou, né, Velto? Se tinha proteção, né? Já vai... Já vai dar. Vai tirar o Virtuoso aqui. Tem, né, velho? É, o... é... não dá, né? A gente já conversou outras vezes sobre isso, velho. É situações que você tem que fazer em só ser Speed, sabe? Sim, sim, sim. Não pode dar chance para o azar aqui, não. Não. Vai levar 5 da Monastery? Vai, não vai? Dá para ter levado 7, né? É. Mas se não levou 7 é porque tem proteção. Exatamente. Não é melhor levar 5 da Monastery do que levar 22 do... Do Iluminator. Com certeza. E o Arthur Duarte já deixou a braba, né? Minha torcida é para o camarada do Boros Agro. Ah, boa, boa. O Boros Agro, que era um deck que estava meio subidinho aqui entre a gente, né? Já o Tivini mandou a braba também, Martinez. Está torcendo para o Fireys. Porque não é deck modinha. Boa, boa. Eu gosto disso. Eu gosto da galera torcendo. Gosto da galera vendo decks diferentes. Meu Deus, vai bater... Essa Monastery bate demais, né? Não. Cara, Monastery na 1 é fortíssima a play. 3 manas. Buscou a Giganta. Falou, beleza. Se tem a removal, dale. Não. Mas se tem a removal, já fez. O pior é que a Monastery, a melhor parte da Monastery no Boros Heroico, é que ela tem Rage. Então, ela é um excelente top deck para o baralho, né? Você compra ela, faz ela com Rage, cresce ela e já mata. De repente, você bateu um tanto no seu oponente, sei lá. O oponente está a 5 de vida. Aí você não tem mais criaturas. Você tem uma mágica, duas mágicas, três mágicas. Compre um Monastery. Pronto. Dei no game. É possível, né? É possível, né? Rolê quem chegou. É Everton Belo de Barros. Muito boa noite, meu querido. Chegou cedo, mano. Alguma novidade, Foguete? Vamos falar para a galera do YouTube uma novidade aí? Sim, temos novidade, galera. Vai sair aqui essa semana no YouTube. Talvez, né? Se esse vídeo aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, já esteja aqui no YouTube. Procura aqui no nosso canal. Um vídeo explicando como ganhar 50 ticks, né? Como ganhar 50 ticks ainda este mês de outubro jogando. Um pioneirzinho, né? Com a gente. Só basta você jogar. Exatamente, galera. Um plano aí de fidelidade para quem joga frequentemente. A galera que joga frequentemente o Pioneer Royale com a gente, hein? Procure o vídeo aqui no canal do YouTube, pessoal. Exato. E você que está assistindo a gente aí e, por acaso, não assistiu, você pode também clicar aqui na descrição. Tem o link do nosso WhatsApp. Tem o grupo do WhatsApp lá. Assim que o vídeo for para o ar, a gente vai mandar lá no WhatsApp também. Então, essa é a melhor novidade, Everton, que temos aí. Amanhã é o dia das crianças. Amanhã é o dia do Everton. Amanhã é o dia das crianças. Errado não está, né? Sim. E aí? Meu Deus, velho. Eu vou parar aqui de narrar se o Forger é de ganhar com a Geganta. Olha, 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 olha. Não é possível, velho, que ele vai fazer um Geganta de cinco manas, voltar a dar, atropelar para ela e bater e ganhar o jogo. Claro. Não chama, hein? Apesar que aqui ele pode... Sei lá. Ah, não. Ele pode sacrificar talvez uma e fazer... e buscar... Olha aqui, play. Ele sacrifica uma leyline. Aí ele busca... Devolve a Geganta, né? Aí ele busca o... O agente e rouba a Geganta para ele. Pode ser, é uma boa, hein? Nossa, seria legal. Gostaria. O que que ele fez? Ah, ele sacrificou Nile's Presence para o Draft Displace. É. Xanuf 1x0, né? Exato. E o Draft Displace é mais Skyclave Apparition, é máquina, né, velho? E olha só que o Xanuf, para quem falou aí, especialmente para o Tivini, que estava falando com a gente aqui no chat, mano, o Xanuf está com um deck que não é meta, né? Uhum. Olha que legal. Mas é um deck que não é meta, mas é um deck que é muito bom, né? Sim. Exatamente, pô. É muito, muito bacana, pô. Uhum. Muito bom. É um deck que ele vem jogando bastante, está sendo aí recompensado, vamos dizer assim, né? Aham. Remof 1x0. Bom. Agora é só trazer algumas remoções pontuais. Contra o Fork. Eita. Já o Fork vai ser de proteções, né, Martinez? Se eu fosse apostar, para mim, a good match é para o Xanuf. Hum. Entendeu? Hum. Ele tem um deck responsivo, entendeu? Um deck toolbox, que ele chama. Então, para mim, a match é muito, muito mais favorável para o Xanuf do que para o Fork. É muito bom. Mesmo porque ele precisa de remoções pontuais. Ele não precisa de nada global para ganhar esse jogo. Faz todo sentido. Qual eu acho que ele está bem servido, hein? O Norton mandou que está treinando com esse deck aí faz tempo. Tem isso. Galera, legal. Uma hora se é recompensado, né, Phil? Ah, com certeza. Forra ali a ela aí de novo. Manda a mão na série. Mas será que agora vai dar tempo na play? Ela estava na play no outro game, né? Ah, ela estava na play e não deu uma coisa. O problema é que no... É assim. Um deck com duas ou três criaturas que faz o jogo acontecer. Que é o do Forgrid. E o Xanuf com algumas remoções pontuais. Quem vai achar primeiro o que precisa? Entendeu? Opa, dois bichos é bom, hein? Uhum. O problema, velho. De verdade. O da Ley Line é isso. Não foi o caso, mas... Tu fez uma dual. Tu faz um Trioma que não tem interação com a dual, você já faz uma Ley Line na 2, né, velho? Se essa play aqui voltar, não sei. Se essa planície foi a pior play do Xanuf, hein? Uhum. Ley Line, tá. Ley Line no Dreadhorde, né? No Arcanista, né? E você pra não morrer na volta. Se ele quiser o terceiro Land Drop... Uhum. Chamou o Land Drop? Ah. Legionária é de boa. Porque agora pode vir um Mestre do Xanuf. Ou um Defiant Strike, que dá três em tudo. Uhum. Ou até um Veredito, né? Uhum. Um... Quatro, cinco, seis, sete. Bom, deixou ele a sete. Será que vai dar tempo? O Bão... Eu vou conseguir. Tá. Pega uma e dá um Bloque. Dependendo do que o Fogred comprar... Quando ele tiver um Removal, é de um G. É. O Causa 2 e Causa 4, né? Uhum. Tá. Mais uma e zero e draw a card. Tem cara de que é G3 aí. Opa. Faltou uma mágica ali. Aclama na branca. Ou não. Três e um... Seis. Aqui tá atropelar, né? Acabou. 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 Caraca. Olha essa pressão, velho. Criaturas e mágicas e terrenos na medida certinha. Não, foi uma bela... Uma bela demonstração do que esse Boros é capaz de fazer, né? Isso sem o Virtuoso, viu, Martinez? E olha o Vinícius Santos passando o pano aí, Foguete. Bind nem roubado, é de boa. Não é não, o Vinícius. Não é não. A carta não joga nem Legacy, pô. Quer dizer que é de boa, né? É. Sei. Não tá jogando Legacy, ô Vinícius Santos. Não é assim. A carta nem tá jogando Legacy, só. Só. Você vê, Foguete, como é que tá o negócio. Ai, velho. Já começou. O Shonuf me ligou a 5, hein? É a chance do Boros, hein? Três games? Mano, é Monastério e Foguete. É meu prêmio, né? Ah, merece mesmo. Chama-se o caneco, não merece, não? É, vai sacrificar. Mas agora o Shonuf tá na play, né? Caraca, o Boros passou o rolo nessa, assim. Virtuoso. Tem resposta pro Virtuoso ou não? Esse Mulligan 5. Foi aquele Mulligan 5 ou não? Acho que não, porque a gente já viu que o Shonuf é protegido. Ele faz a leyline binding no próprio torno, né? Ah. Tá. Quando o cara diz, vira Virtuoso e não me mata, eu fico feliz. Aham. Agora é a hora do Maze Removal, né? Não, o The Magic Fire, beleza, show de bola. Vai buscar um Sky Clave? É, Sky Clavezinha. Eu acho mais seguro do que o The Beauty of Detention, não é? Sky Clave? Aonde, né? Qualquer um é ruim, né, velho? Pior que são duas criaturas muito fortes. Mas aí, mas aí, pera. Hoje sim, hoje sim, hoje não? Assim, convenhamos, pra mim o Fogred devia ter múligado, não é? Você tá na draw, você tá em desvantagem, você olha as sete da mão. Não tem spell de Boros, é múliga, né? Boros é o que a gente comentou, ele tem o mesmo estilo de play do Boggles. É criatura mágica pra ganhar o jogo, né? Vigilância pra bater, dois. Mas tem que contar que ele fez as manas todas pra vermelho, né, Martinez? Sim. 13 de vida. Mas assim, 13 de vida, ele não tem proteção. Mas pra qualquer encantamento, velho. Qualquer encantamento que o Shonuf comprar, ele ganha esse game. Porque qualquer encantamento que ele fizer, ele tem um toolbox pra achar o outro. Esse aí você nem remove de jogo, né, Fogred? Ah, não, né? Mas o Keklebe bateu, nem bateu. É o medo da Swift Spear, pra letal. Ó, quando eu erro, eu falo. Temporário Lockdown é uma carta que eu errei. Eu achei que fosse ser muito jogado aí, nem tá. Entendeu? É, deu certo a play do Shonuf, porque essa monastério nem bateu um. Mano, essa é a play, velho. O cara faz o encantamento, dá o draw e vai buscar uma criatura. Alguma coisa ainda melhor. Ele tem aquela criatura... Nossa. Ele tem aquela criatura que busca e volta um encantamento do cemitério. Que aí, ele sacrifica uma criatura. Pronto. E aquela criatura é uma criatura encantamento. Estourou a Leiline Binding, devolveu a gente na giganta. Me dá essa giganta aí. Obrigado. É nóis. Só ver um negócio rapidão aqui com ela aqui. Só ver como é que ela fica do meu lado aqui. Vou dar uma... Tá, é legal. É o site do Boros, né? É o site do Boros isso aí. Tá certo, hein? Vamos lá. Dois arcanistas, um terreno e outro showdown. Arcanista. Sem nenhuma mágica no cemitério. Não chegou numa hora muito boa, eu diria, esse arcanista. Bate até com a giganta. Só de graça. É isso aí. Batei com a giganta do colega ainda. Essa giganta aqui é tua, né? Então toma. Toma. Cinco na face. Toma essa giganta aqui. Agora vai buscar um Drop Trace. Que é o Drop Trace. Que devolve a Layline Binding. Que você faz instante speed. Faz sentido? Não faz, né, velho? Não. Não é, cara. E ele ainda é encantamento, velho. Muito... Quando gira, né? Quando gira, vamos ver o que tanto de cartas que os forward vai ter aqui. Mais quatro. Com três manos open. É... Foi bom, achou um mais quatro, mais zero, hein? Uma água, uma água, uma água, uma água... Mas Layline tá na mão do Shonuf, né? Ai, velho. Ah, beleza. Bacana. Legal. Deu a vigilância no arcanista? É, porque ele quer mais um poder no arcanista pra poder fazer as duas mágicas, né? Se ele se conseguir, né? Aham. Vai bater ele cinco. Batei com dois, né? Mano, eu não tinha que ter feito mais quatro, mais zero primeiro, não? Pra reutilizar, já? Mas é porque tem o Layline Binding do Shonuf. Então é por isso que também é mais um motivo pra ele dividir as spells, né? Se ele colocar tudo na Mastery, ela vai ser o alvo já. Layline Binding e esse bicho que devolve ela, mais o Agente of Treachery, me parece ser, tipo, muito sinérgico. Mano, sabe o que parece? Parece que o Shonuf tá no turno 15. Sim. No turno que ele já fez, sabe? Parece que tá no turno 15, turno 20. Parece que ele tá em algo nessa linha. Ele tem uma carta que custa sete, uma carta que custa seis, normalmente, e outra que custa cinco. No turno oito, nunca tá em condições, velho. Uhum. Fez o Arcanista. Passou. É valor. Nossa senhora, você é valor. Vale, o Layline Binding que ele fez vai virar outro Agente. Faz sentido isso, mano? Beleza, vou tirar aqui, ó, a minha Monastery, beleza, Fuguete? E vou pegar outro Agente aqui, ó, rapidão pra roubar o teu Arcanista gigante. Porque deve usar uns dois, três Agentes nesse deck, né? Ou será que é só um? Será que é só um? Não, né? Ah, como? Se é essa, ó, essa play da como a gente... Se o Biar tá jogando o Pauper disfarçado, e morrer tudo por uma, nem merece. Bano, é, nem merece. É só um Agente mesmo que ele usa. Agora eu vou ficar bravo, ó, play pro... Bom, aqui, né? É verdade, o Tio Novo tem que ficar esperto aí, hein? Será que quem vai ganhar esse jogo, velho? Tá emocionante, hein? Mas será que o Forger de volta pra esse game, cara? Você acha que o Forger de volta consegue ganhar essa play? Porque assim, o Storner pode tapar um bicho com a compra, né? Os três tem atropelar, né? Uhum. Todos tão bravos, né, de ataque. Exato. E as mágicas não cabam, né? Mais quatro, mais zero, meu amigo. Marcador pra tudo lado. Dois, desculpa, mais zero, velho. Doze barra oito. Sei não, hein? Duas na mão. Tem a Removo ou não tem? Agora é hora. Vai tapar um bicho ou não vai? Tapa o doze, né? Eu não tapo o doze, meu amor. Ah, sim. Vamos fazer seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze de bloco. Tá batendo os doze, dezenove, vinte e cinco. Quatorze pra vinte e cinco? São onze. Tá reutilizando. Pera, vamos ter que repassar essas contas aí que a coisa foi feia. Meu amigo. É muito trigger aqui. Isso aqui no IRL já tinha dado shabu, já. Já. Metade tinha sido perdido, outra metade tinha sido questionada. E ele dividiu tudo, né? Isso que foi bem bacana. Meu Deus, velho. Nossa, velho. Essas sagas colocaram marcadores demais. Tem um quatorze, um treze e um doze. Quatorze, treze e doze. Ó, então dá vinte e cinco. Trinta e nove tá batendo, Martinez. Uhum. Eu acho que, como diz um amigo meu, é o suficiente. Exatamente. Cara, tinha que ter virado um arcanista desse, viu? Pra não trigar tantas vezes. Senhor, o arcanista ou o próprio Monastery, né, velho? Mano. Eu não acho que esse três de vida de bunda que a serpente vai ter, sabe? É o suficiente. É mais ainda, Foguete. Nossa senhora. Tio Nuf. Fogue. Tio Nuf. Ou você previne esse dano aí. Tipo assim, ele tinha que ter brincado o agente e roubado uma criatura pra usar ela como bloco. Caraca, mano. Tá trigando aqui. Bateu mesmo. Menos dezenove. E o Foguete é o campeão do nosso Pioneer Royale de hoje com o seu Boros Herói, que, Martinez. Que porrada. É só porque eu falei que era bad match, mano. É. Tchau, tchau, tchau.